Música Se aperta o meu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo, que eu não vou admitir Faça o que eu falo, e se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causando um tombamento, oh Também tô carregada de argumento, oh Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão ficará relento, oh Depois cala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombem Bang, bang Já que é pra tombar, tombem Bang, bang Why do I feel like the only one? Why do I feel like the only one? See, she OG, I'm the only one O que é isso? O que é isso? O que é isso?